C, como você está aí? Hoje eu vim aqui falar com você sobre um tema que é considerado ainda tabu em nosso meio. Isso mesmo, tabu, pouco se fala. Depressão e suicídio. Você sabia que a cada 45 minutos uma pessoa interrompe a sua vida? E que 11 mil por ano tem causas confirmadas por suicídio? É, números alarmantes. Esse tema, que é considerado o mal do século, tem crescido a cada dia e precisamos fazer alguma coisa. Mas como fazer alguma coisa se eu não sei como identificar? Eu vou te falar alguns sinais e sintomas que a pessoa pode apresentar para que eu e você possamos estar ajudando a salvar essas vidas. Tristeza e humor, deprimido, falta de ânimo e energia, insônia ou sonolência excessiva, sentimento de culpa, falta de prazer e um dos estopins, pensamentos de morte. Precisamos ter um novo olhar, um olhar acolhedor, uma escuta mais qualificada, uma escuta aguçada. Quando alguém vier falar alguma coisa com você, nunca prometa essa pessoa que irá guardar segredo, porque você talvez não terá os suficientes meios para estar ajudando a ela. Então, nunca prometa que irá guardar segredo, fale sempre com um parente dessa pessoa ou outro amigo mais próximo de confiança. E o principal, procurar ajuda profissional, sim, com psiquiatras e psicólogos. E se possível, vá com essa pessoa, assim ela se sentirá mais amada, ela se sentirá mais segura, se tiver alguém que se importe com ela. Falar é sempre a melhor solução. Tem cura para a depressão? Sim, depressão precisa ser encarada com a doença, como tal. Depressão tem cura. Primeiramente, Deus, ter fé em Deus.